A Polícia Rodoviária Federal encerrou na segunda-feira a Operação Ano Novo no Paraná. Durante os quatro dias de operação, que teve início no dia 29 de dezembro, 384 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos em 245 ocasiões. Alguns dos ocupantes não utilizavam o cinto de segurança. Segundo a polícia, 72 motoristas foram autuados por embriaguez. Três foram presos por dirigirem embriagados. Em relação ao feriado de Natal, foram flagrados 20% a mais motoristas bêbados. As equipes realizaram mais de 300 testes de etilômetro. 54 crianças não estavam com o dispositivo de retenção correto ou irregularmente instalado. Além das multas de velocidade, foram aplicadas 2.285 multas por diversas infrações. 31 pessoas foram presas no feriado. Mais de 5 mil imagens de motoristas transitando acima da velocidade foram registradas no feriado. Mais de 60 flagrantes por hora. Por exemplo, um veículo transitando a 171 quilômetros por hora. O outro a 159. Pela infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,00, além da suspensão da CNH. Foram registrados 64 acidentes, com 79 pessoas feridas e 7 mortes. 8.275 pessoas e 7.596 veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Paraná. 8.275